Cada vez que conto essa narrativa, eu simplesmente começo a sorrir porque sinto tudo aquilo de volta. Foi em 1994, eu estava trabalhando como bombeiro em Santa Bárbara, estava na estação 11 em uma viatura paramédica. Eu era um engenheiro e dirigia, e havia uma epidemia poderosa de gripe na região. Muitas pessoas estavam doentes e os prontos-socorros estavam cheios. Fomos atender um paciente, ela estava confinada no quarto e estava realmente doente. Era óbvio que tínhamos que agir rapidamente porque tudo nela estava errado. Então, eu peguei o oxigênio e corri. Cheguei em cima dela e coloquei uma máscara nela enquanto eu estava ajustando, apertando, ela soltou um grande suspiro porque ela estava tão feliz que tínhamos chegado. Eu estava inspirando e senti meus pulmões se enchendo com a respiração dela e eu disse, e bem, se isso não é uma inoculação, eu não sei o que é. Alguns dias depois, eu estava realmente doente. Neste ponto, eu estava muito doente e estava em casa. Eu estava à beira do abismo, era difícil sair da cama. Eu estava vomitando, estava indo para o outro lado. Foi à tarde, no terceiro dia, eu estava olhando no espelho e disse, caramba, nem pareço comigo mesmo. Tudo estava escuro, meu coração estava acelerado, estava batendo a uns 150 batimentos por minuto. Tentei medir meu pulso porque isso é um bom indicador da pressão sanguínea e não consegui sentir o pulso. Então, liguei para minha sobrinha e para minha irmã e minha sobrinha atendeu. Tentei falar com ela, mas tudo o que saiu foi um sussurro e ela sabia que havia problemas. Ela desligou e ligou para a emergência. Os bombeiros do condado de Santa Bárbara vieram e me pegaram. Os caras fizeram um trabalho maravilhoso. Eles começaram com soro de alto fluxo. Era óbvio que eu estava gravemente desidratado. Me colocaram em uma ambulância e me levaram para o hospital. E quando entramos, o lugar estava lotado. Estava cheio de pessoas, crianças e adultos, e todos tinham essa mesma gripe poderosa. Eu fui colocado em um quarto e eles continuavam trocando os soros. Eu já tinha tomado algumas bolsas de soro até então. Acho que mais uma estava pendurada. No dia seguinte, quando saí, eles disseram que tinham me dado 11 litros de fluidos. Estavam tentando reidratar o sistema porque algo aconteceu. E eu não culpo ninguém, não guardo mágoas de ninguém por isso porque levou a este evento que foi algo que estava destinado para ser de qualquer forma. A enfermeira entrou e disse que todos estavam recebendo esses dois remédios, algo para dor que era tipo morfina e algo para náusea. Ela os injetou no acesso intravenoso. Eu estava sentado, estava me vestindo, minha esposa estava lá e eu disse, gacho que posso ir para casa. E ela disse, é não, o médico nem te viu ainda. E essas são as ordens para todos. Enfim, ela injetou e eu desabei. Minha esposa disse que aquilo realmente os assustou. Então, eles me deram Narcan, que é algo que elimina os opiáceos, mas eu não estava voltando. Então, eles me colocaram na UTI por uma noite. Tinham vários equipamentos e tubos em mim. Eu não sabia de nada disso e minha esposa aguentou firme. E em algum momento durante aquela noite, eu saí do meu corpo e me vi voando por esse reino cheio de estrelas. Cada vez que conto essa história, eu simplesmente começo a sorrir porque sinto tudo aquilo de volta. Então, eu estava voando por esse reino cheio de estrelas e havia todas essas estrelas magníficas orbes ao meu redor e elas eram tão acolhedoras. Era como se eu estivesse desfilando e tudo o que eu sentia era tudo o que um ser humano quer sentir, apenas aceitação, amor, alegria e apoio incondicional. E todas essas coisas negativas que temos sobre nós mesmos tinham sumido, elas tinham absolutamente desaparecido, coisas como raiva, ressentimento, desrespeito ou ciúmes. Na minha opinião, essas emoções não viajam conosco, elas ficam aqui, elas são ferramentas para aprendermos. De qualquer forma, eu estava voando por esse reino cheio de estrelas, sentindo-me absolutamente extasiado, como um orgasmo cósmico. E não era apenas uma explosão, era uma vibe contínua. Isso é de onde viemos, nós temos vislumbres disso aqui quando fazemos o ponto vencedor ou conseguimos o emprego que queríamos, ou conseguimos aquela garota, sabe, é todas essas vitórias ao somar todas elas e multiplicar por um milhão. Essa é a sua vibração. Então, sim, descemos aqui para experimentar essas vibrações realmente densas e ásperas e é realmente um presente maravilhoso. Realmente é. Eu estava seguindo em frente e era um orgasmo cósmico contínuo e eu me senti como se tivesse sido libertado de um armário quente e escuro e eu era essa nuvem enormemente expandida, um enorme balão expandido. Parecia que eu tinha partido para sempre e eu dizia para mim mesmo enquanto voava e aproveitava tudo. Como diabos eu acreditei que era esse cara? Era uma loucura que eu era essa pessoa e eu tinha todos esses pontos bons e ruins e gatilhos. Você sabe que todos nós temos gatilhos emocionais que vão me levar a qualquer coisa como depressão e eles tinham ido embora, tudo isso tinha ido embora e isso permaneceu com a pessoa que era Bill Leon. Eu tinha pleno conhecimento da vida inteira de Bill Leon, eu sabia todos os detalhes e não queria nada com isso e eu gostava dele. Ele é uma boa pessoa, mas eu não queria nada com isso, a ideia de voltar estava fora de questão. Eu estava bem ciente de que meu corpo tinha ficado para trás e era como uma casca de banana. O que você vai fazer com uma casca de banana? Jogá-la fora e era isso que parecia. Então, eu estava voando e de repente eu pouzei. Eu pouzei em um lugar sólido, tinha iluminação indireta e havia maçãs ao redor e equipamentos pendurados no teto. Era como uma instalação ou clínica, algo assim, e bem na minha frente havia seres. Eu via esses três pequenos caras encapuzados, eles pareciam exatamente com aqueles seres do filme Comunion. Eles estavam na minha frente e tinham grandes sorrisos no rosto, tinham capuzes escuros e corpos pequenos e rechonchudos. Uma mulher me disse uma vez que foi levada por eles muitas vezes quando era criança. Ela os chamava de homens javalis. Os homens javalis vieram e me levaram quando vi aquele filme Comunion, eu derrubei minha pipoca. Ela disse que eles pareciam exatamente com aquilo. Recebi vários e-mails de pessoas dizendo obrigado por compartilhar isso porque eu achava que era só comigo. De qualquer forma, eles pareciam meio, não sei se assustadores é a palavra certa, mas pareciam diferentes, mas para mim eles eram os amores. Eles estavam dizendo coisas como, é como foi? O que você aprendeu? O que você pode nos contar? E eu estava extremamente confuso, de repente eu estava neste lugar com esses seres de um desenho animado, basicamente. E um deles deu um passo à frente, olhou para mim por um longo tempo e então se virou para os outros dois e disse, e ele não se lembra de nós, e todos começaram a rir. Eu fiquei tipo, amben, pessoal, estou com um pouco de dificuldade. De repente, as coisas estavam muito estranhas do meu ponto de vista e eu disse, e eu meio que me lembro de vocês, mas me deu um pouco de tempo. Eles estavam rindo e pulando ao redor, eles eram maravilhosos. Havia um outro cara, e ele meio que estava no comando. Ele estava meio em segundo plano, ele deu um passo à frente e ele era alto e esguio e ele tinha esse sorriso estático incrível. Os olhos estavam abertos, as sobrancelhas erguidas e ele tinha esse sorriso e risada maravilhosos. E obviamente ele estava no comando, mas ele era o melhor chefe que alguém poderia ter. Ele não era muito rígido de jeito nenhum. Quando ele se aproximou de mim, minha garganta apertou e meu peito se expandiu e eu pensei que ia desabar em um choro incontrolável de amor. Havia tanto amor emanando daquele ser que era avassalador, era paralisante. E eu simplesmente amei aquelas pessoas. Ele era legal, toda vez que eu dizia algo, ele dava uma risadinha, eu conseguia sentir isso dentro de mim. Ele tinha essa risada. Eu tive a impressão de que significava, olhando de fora, que era uma relação entre um pai e uma criança, e ele me amava incondicionalmente. Em um momento eu disse, e eu não vou voltar lá de jeito nenhum, de forma alguma, nunca. Então eu acho que eu terei que seguir em frente deste lugar eventualmente. E então, sabe o que vem a seguir? Uma revisão da minha vida, vocês querem começar com isso? E ele simplesmente adorou isso. Ele se divertiu muito, como se eu fosse uma criança pequena tentando assumir o controle, e ele disse, claro, claro, vamos fazer isso como você quer começar. Então comecei a falar, comecei a contar histórias sobre empregos que eu gostaria de ter aceitado, você sabe, minha esposa e eu recebemos uma oferta para um emprego em uma ilha ao largo da costa. E íamos viver nesta ilha sozinhos e cuidar da fauna. Era realmente super remoto, ficava uma hora de helicóptero da costa, e ela queria isso, isso estava bem no caminho dela, e eu aceitei um emprego de bombeiro. Eu ainda queria emoção, mas eu queria ter feito isso por ela porque ela nunca pediu nada, mas ela queria isso. Então falei um pouco sobre isso e algumas outras coisas e ninguém estava ouvindo, eles não se importavam. Era óbvio que eu fui levado ali para uma rápida apresentação e eu não ia ficar, não era o fim da minha vida e eu era o único na sala que não sabia disso. Em um momento, ele disse, ok, chega, deu um passo à frente como um pai e disse, agora a hora de voltar, e isso me deixou chocado e eu fiquei tipo, o que, voltar? Eu não vou voltar lá de jeito nenhum. E ele disse, é sim, você tem que voltar, você tem coisas a fazer e são importantes, e os três carinhas foi como se eles tivessem sido designados para outro lugar nas instalações, era só ele e eu. Ele deu um passo à frente e disse, ok, você está voltando. E à medida que ele dava um passo à frente, eu me sentia escorregando de volta, o lugar começou a se desfazer, começou a se desmaterializar, como se eu estivesse sendo transmitido para fora dali e indo para outro canal, eu estava indo para outra frequência e era uma sensação descendente e eu caí na escuridão. Não era um bom lugar, não era um lugar onde você gostaria de estar, era solitário e era sombrio, você não queria ficar lá. Então eu estava de volta ao meu corpo e acordei e a enfermeira passou e disse, você está acordado, e eu disse, é sim, preciso falar com você, e ela disse, eu só preciso contar para o médico, estávamos preocupados com você, não sabíamos o que ia acontecer com você, não sabíamos o que estava acontecendo, e eu disse, ok, tudo bem, você pode falar com o médico, mas antes, por que diabos estou de volta aqui? Eu estava irritado, eu disse, e eu estava em casa, eu saí daqui, eu estava em casa com meus melhores amigos, como é que eu acabei de volta aqui? Eu estava convencido disso. Ela disse, é querido, você estava em uma experiência de quase morte, mas você saiu dessa experiência e agora está de volta conosco, e você vai ter que se conformar com isso. E eu achei que foi um conselho muito bom porque depois dessa experiência, qualquer pessoa que tenha uma experiência assim, os yoguis e os professores espirituais, eles vão te dizer, volte para a sua vida, corte lenha e carregue água e faça as coisas que sustentam sua vida e a mantenha em andamento porque você está em uma jornada, você é um soldado para o eu superior, essa versão superior de você que veio para experiências que estão mapeadas, volte ao trabalho e o faça orgulhoso de que você deu. Seu melhor e fez as escolhas de vibração mais elevada nesta vida. E então qual é o propósito daquele lugar sombrio que passei brevemente antes de voltar à consciência? Cheguei à conclusão que cabe a nós criar nossa vibração. Você sabe, quando vivemos nossa vida e nossa vibração está baixa porque fomos egoístas, egocêntricos e maliciosos, todos nós conhecemos essas pessoas, todos nós as conhecemos. E quando deixamos nossos corpos, quando morremos e deixamos nossos corpos, nossa vibração vai corresponder a essa baixa vibração desses lugares inferiores, e é lá que ficaremos presos, não é para sempre, é só até resolvermos onde erramos nesta vida e por que somos esses seres infinitos e incríveis. Se você ouvir essas pessoas que falam sobre terem ido para o inferno e voltado, é como se elas resolvessem isso. Uma mulher estava em coma por semanas e em um ponto ela resolveu isso, ela começou a cantar uma canção espiritual que ela cantava na igreja e ela saiu direto do inferno, mas ela disse que na maior parte do tempo ela não tinha ideia de que estava morta, essa coisa de deixar este mundo em um estado assustado. Você vai vagar por esses lugares de baixa vibração até conseguir resolver esse assombro e para alguns pode ser um longo tempo. Enquanto passamos por nossas vidas, resolvemos o que realmente somos, quem realmente somos e morremos, bem, morremos percebendo que vivemos para sempre e não podemos ser prejudicados e eu só preciso seguir o curso, seguir a luz, estamos vivendo em uma ilusão. Isso é uma peça de teatro e todos nós temos papéis nisso, mas quando vamos para casa, você não quer voltar aqui, essa coisa que chamamos de morte, nós entendemos completamente errado, é uma coisa linda, é uma atualização instantânea de 10 milhões por instantaneamente, não perdemos ninguém. Eles saíram do físico e voltaram para casa e eles estão apenas um pouco mais adiante na trilha do que estamos agora, mas os veremos novamente e tudo está bem. Tudo está além de bem para eles. Se gostou dessa experiência de quase-morte, inscreva-se no canal, deixe sua curtida e comente sua opinião. Obrigado por assistir.